Música Contarei a todos a real grandeza A virtude recebida do Senhor Transformou a minha vida de tristeza Em alegre vida cheia de amor Só Jesus é amigo verdadeiro Conservar desejo o seu amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória ao Salvador Eu jamais me esquecerei Do amor sincero Que o Senhor manifestou Por minha cruz Por meu coração sentindo Sempre quero Pois é esse o amor que ao céu conduz Só Jesus é amigo verdadeiro Conservar desejo o seu amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória ao Salvador Não existe amor maior Em Jesus Cristo Jesus Cristo, Emmanuel Sou Jesus O Salvador Só Jesus é amigo verdadeiro Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória ao Salvador Glória ao Salvador Glória ao Salvador Glória ao Salvador